Olá turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. E hoje vamos retomar as nossas aulas de matemática estudando sobre a álgebra. Então vamos estudar hoje sobre as propriedades da igualdade. E o que é isso? As propriedades da igualdade, ela vai mostrar que uma igualdade, ela pode ser verdadeira mesmo usando operações diferentes. E os nossos objetivos para a aula de hoje são reconhecer e explorar a igualdade matemática em situações de adição e subtração. Verificar que uma igualdade não se altera ao adicionar ou subtrair em seus dois membros. Então o que quer dizer cada um desses objetivos? Então vamos explorar, reconhecendo essas igualdades matemáticas, usando justamente o que está dizendo aqui. As situações de adição e subtração. Então mesmo que a gente mude a crescente, sendo que nos dois membros, nas duas parcelas, nos dois lados da igualdade, ela vai continuar sendo verdadeira. Então vamos observar agora alguns exemplos, certo? Utilizando a adição e subtração para encontrar essas igualdades, ok? Então vamos lá para a nossa próxima página. Aqui nós temos algumas equivalências das igualdades. Então temos aqui essas trajetas, né, que estão aqui misturadas, estão aleatórias, onde não temos nenhuma igualdade nelas, tá? Tem só as operações e alguns resultados. Então temos aqui o 7 mais 12, temos o 21, temos a trajeta do 8, o 23 menos 15, então aqui nós temos uma soma, uma adição e aqui nós temos uma subtração. Temos também o 15 mais 6, o 19, o 17 menos 6 e o 11. Então nós temos 8 trajetas, né, 4 de cada lado. Então vamos observar aqui e tentar encontrar essas igualdades dessas trajetas, ok? Para que a gente consiga encontrar essas igualdades. Então a nossa primeira trajeta, você pode a qualquer momento, certo? Vocês poderão pausar esse vídeo e tentar encontrar sozinhos. Ou também vocês podem criar essas trajetas em casa, ok? E com outros números ou com esses mesmos números, certo? E exercitar essas operações. Então vamos lá. 7 mais 12, vamos encontrar qual é a igualdade. Então 7 mais 12 vai dar 19, certo? Então vamos ligar aqui, ó. Aqui encontramos o seu resultado. Também eu vou escrever aqui do lado para que a gente já veja quais operações resolvemos, as igualdades, tá certo? Então aqui, 7 mais 12 igual a 19. Então nós temos aqui a nossa primeira igualdade, ok? Coloquei ela dentro da caixinha aqui. Então vamos lá, continuando. Temos aqui o 21, certo? O 21. Então o 21, qual o resultado que nós vamos encontrar dessas operações que vai dar o 21? Então a igualdade do 21, 21 vai ser igual. Nós vamos fazer também, ligar novamente aqui, ó. A essa operação. O 21 é igual ao 15. Mais 6. Ok? Então o 21, a igualdade dele, ele equivale à operação 15 mais 6. Continuando, o 8. Novamente temos o 8, novamente temos o resultado e vamos encontrar a sua igualdade, certa operação que vai ser equivalente a esse resultado. Então o 8, ele é igual ao 23. Vou ligar primeiro aqui, tá? E durante essa, já que eu tô ligando aqui os pontos da operação e suas igualdades, nós vamos também colocar o sinal junto pra lembrar, ok? Então o 8 vai ser igual ao 23 menos 15. Então agora ficou apenas duas tarjetas, não é isso? Então o 17 menos 6, ó, vamos ligar aqui. 17 menos 6 vai ser igual a 11. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então mesmo que eu coloque o número ou modifique um desses lados, os dois lados, certo? Eu vou manter essa igualdade. Há outras operações que podem chegar ao 19, outras operações que podem chegar ao 21, outras operações que podem chegar ao 11, ok? Então, dessa maneira nós vamos comprovar a equivalência dessas igualdades. Vamos fazer agora um rápido exercício para que conseguimos entender melhor esse conteúdo. Então agora vamos resolver juntos essa igualdade desse probleminha matemático? Aqui nós temos Gustavo estudou para a prova as questões resolvidas pela professora em sala de aula. A professora modificou todos os números das operações na prova. Quais valores tornam a sentença correta? Então vamos analisar. Se eu sei que 17 mais 8 é igual a 25, então 17 mais quanto será igual a 22? E aí chegou aquele momento em que você pode pausar o vídeo e tentar resolver essa questão aqui, ó, quebrar a cabeça sozinho e volta aqui para conferir os resultados. Vamos lá? Então, 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 Voltando aqui, né? 17 mais quanto é igual a 22? Então, 17 mais 5 será igual a 22. 28 será igual a 22? 28 será o resultado da igualdade de 17 mais quanto? Então, vamos lá? Você já pensou? 17 mais 11 será igual a 28, ok? E se eu sei que 36 é igual a 49 menos 13, então 38 é igual a quanto menos 13? Então, vamos lá? Então, 38 é igual a 51 menos 13. E 44 menos 13 é igual a 31. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima!